Eu narrei um jogo lá do Cruzeiro com o Vasco, o Dedé tava no Vasco, o Dedé... O Montinho já acabou com o Dedé, foi um jogo que o Montinho já acabou com o Dedé. Não, mas o Dedé, mesmo assim, o Dedé jogou pra cacete nesse jogo, tem até um lance que eu falei tanto o nome do Dedé que eu mesmo comecei a zoar, entendeu? Atenção, bola pra área, Dedé! Atenção, bola pra área, Dedé! E eu lembro disso como se fosse hoje lá em São Januário, naquela cabinezinha lá, aperta a torcida, aquela loucura e tal. Cara, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu narrava direitinho. Então você narrava muito bem, até uma frase sua tá no Mineirão. Tá na parede do Mineirão. Tá lá na parede do Mineirão lá. Eu acho que foi obra do Rivelli e do Comura, que é o Grita Torcedor, né? É, que é o Grita Torcedor. Porque, na verdade, o Grita Torcedor foi uma coisa que surgiu já praticamente no estertor ali do trabalho de narrador, né? Fugiu em 2012, eu acho, que eu comecei a usar isso. Mas tem uma história desse Grita Torcedor, cara. Não foi um negócio que nasceu da minha cabeça, não. Você lembra quando o Ronaldo Fenômeno voltou e fez um gol de cabeça pelo Corinthians? Ele quebrou o Alambrado. Isso, aquele jogo ali. Lá em Ribeirão Preto, presidente por dente. Presidente por dente. Tem um narrador. Sempre, tá certo. Tinha um narrador na ESPN chamado Reinaldo Costa. Puta que... Pode falar a palavra? Pode, pode. Puta que pariu, cara. Cara, porra. Ele era da Transamérica, né? Cara, eu não lembro. Eu lembro dele só na ESPN. E aí eu escutava demais. Cara, eu tinha que me tornar um narrador como esse cara. Ele era bom pra caralho. E aí, quando o Ronaldo fez o gol, ele soltou aleatoriamente, naquela situação lá, ele soltou aleatoriamente o Grita Torcedor. Falei, cara, eu gostei disso. Aí, um dia, lá na Arena Barueri, nós fomos fazer um jogo do Cruzeiro lá, e aí a gente encontrou e eu falei, o Reinaldo, você se incomoda de eu usar aquela frase que você falou, o Grita Torcedor? Ele falou comigo, eu falei. Aí eu falei, você falou. Não era um bordão dele. Não era um bordão. Um gol do Ronaldo. Aí ele falou, eu falei. Ele falou, falou. Ele falou, porra, pode. Não é uma frase que atualmente eu uso e tal. Eu falei, então eu vou usar essa porra. E comecei a usar. Comecei a usar. Então eu narrava, e quando saía o gol, atenção, preparou o batal, grita, grita Torcedor. E aí eu vinha com o gol. E aí foi esse presente que o Ivelha e o Komura me deram, de estampar a minha frase lá ao lado, de frases de outros grandes, espetaculares, históricos narradores. Então, agora eu queria fazer a pergunta que muitos torcedores fizeram ali, que é o por que você parou de narrar? Por que você não seguiu? Porque eu, por causa do refluxo, porra, eu cheio, eu fiquei muito grande, né? Por causa do refluxo, eu não conseguia gritar gol. Então, quando eu ia gritar, cara, eu narrei um jogo recentemente ainda pela 98, América e... América e Palmeiras, sempre final da Copa do Brasil. Que eu fiz do tubo. O do estádio ainda passou batido. O do tubo. Eu fui gritar gol, não saiu. Mas eu avisei antes. Gente, eu não consigo gritar mais gol. E outra coisa, narrar é que nem tocar instrumento de sopa, cara. Tem que praticar. Tem que embocar dúvidas. Você tem que praticar. Eu fiquei muito tempo sem narrar. E um dia o Rodrigo Carneiro falou, olha, é um beijo pro Rodrigo, que eu amo demais. Rodrigo Bruno e o doutor Marco Aurélio, grande senhor Marco Aurélio. Então, eu falei, eu falei, eu não consigo gritar gol. Não consigo. Sai, gol! Não consigo, por causa da... Eu ainda me encontro meio rouco, embora hoje eu tô rouco porque eu falo pra caralho. Antes eu ficava rouco por causa do refluxo. E aí, eu fui gritar gol e não saiu gol, cara. Eu lembro que eu taquei o microfone. Fiquei puto pra caralho e tal. Mas ainda tem o jogo de volta, né? Que era o jogo do Independência que corria o riso de dar merda também. Só que na hora que o Palmeiras fez gol, eu falei, ah, não vou gritar gol. É gol. Eu falei, ah, sei o que, é gol do Palmeiras. É gol do Palmeiras. Eu não gritei gol. Mas foi... Esse foi o motivo que me fez parar de narrar assim, cara. Eu não conseguia gritar gol. Mas curtia, né? Na hora de você explodir. Isso gradativamente ou foi de uma hora pra outra que deu problema? Na Copa de 2014, quando eu fiz pelo Band Esportes, eu já comecei a ter problema ali, em 2014. Aí, eu fui fazer um jogo no tubo, lá do estúdio da Band, lá em São Paulo. Aí, fui gritar gol. Saiu meio esquisito. Aí, depois, eu fui pro Rio de Janeiro fazer um jogo com o Pedrinho, no Maracanã. Pedrinho, que hoje tá no Esporte TV. Aí, fui gritar gol lá. Deu uma derrapadinha. Aí, eu fui desanimando, cara. Não conseguia. Isso acabou, começou a me atormentar. Eu ficava torcendo pra não sair gol. Pra não sair gol no jogo, pra eu não ter que gritar. Aí não dá, né? Um narrador torcer pra não sair gol. O Theo José, né? Teve aqui com a gente. E ele deu uma rateada na final da Champions. Ele tava meio gripado, recuperando de uma gripe. Uma gripe que ele teve quando chegou lá. Isso. E aí, na hora do gol do Vinícius. Aquele gol do Vinícius Júnior, né? A jogada do Vinícius e o gol do Rodrigo. Enfim, não sei. Eu sei que na hora do gol, ele foi assim... Não conseguiu. E ele foi muito criticado. Porra, o Theo José é um cara consagrado. Até hoje ele carrega isso. Eu narrei. Eu fiz Copa do Mundo em 2014. Quando foi em 2015, eu fui convidado pra fazer um Vasco Esporte. Ou Esporte Vasco, não me lembro. Eu e Edmundo. Aí pela Band Aberta. Cara, você narra futebol. No Band Esportes é uma coisa. Band Aberta é outra. Band Aberta é o tempo apertado. Tem os quadros que são vendidos. Eu não tive essa orientação no dia. E foi, cara, um horror no meu grito de gol. Eu lembro que no dia seguinte, o chefe da época lá, eu acho que era o Candil, falou, gente, olha, tira a narração do Everton pra poupar o narrador. E aí cobriram com outras coisas e tal. E aí... E essas coisas foram... Eu poderia ter procurado uma flor de roda. E cuidado, né? Mas hoje eu não tenho saco pra Espanha, não. Eu vou narrar aqui. Ficar de madrugada, narrando jogo. Final de semana. Eu não fico dentro. O Lima me manda as narrações, cara. Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Guilherme dobrou, passou três, a marcação. Girou pro Danilinho na direita. Pediu Danilinho e chapou. Caramba demais. Olha o garoto chegar no final de um dobro. O Lincoln lança a abertura de bola. É pro Guilherme dentro da... Círculo da narração de São Paulo. Olha o grito de gol. Quer ver? Gaganta profunda. Ticholina pura. É, limpinho, pô. Ficou esse, cara. Era pra arregaçar. Ficou esse? Círculo de gol, foi isso? Ranzinho, né? É. Libertadores. Libertadores. Ou pode ser dois do gol. Deve ser o Nils. Esse explode o grito de gol também, eu falava. É, contra o Nils. Ó, tem que meter. O Nils foi o 50. Esse ludo. Aqui ainda não tinha o grito a torcedor. Ainda não tinha. Brasileiro. Brasileiro. Olha o Gomid. O Gomid era bom pra garais. Eu ouço isso. Marcão fala aqui o tempo inteiro que eu sou. Doito com rádio. Eu sou mesmo. Eu acho ouvir um jogo desse com esse ambiente. Com o microfone na torcida. Na torcida. Pra abasar mesmo. Putz, isso é bonito demais. Vocês estão fazendo um negócio aí. Tá, Tchai, na bola premiada. Todo domingo o Simões vai lá e joga um gol antigo. Simões e o Thiago Reis. É, aí o Thiago chama o Simões e ele fala alguma coisa noticiária do Cruzeiro Atlético Américo e joga um gol antigo. Domingo agora o Simões joga um gol do América contra o Corinthians, um amistoso, de 1960. Isso é sensacional, você lançar um gol. Isso aqui é 2012 ou 2013, é maravilhoso. Você imagina jogar um gol de 60. E assim, a mulher cara não curte isso, né cara? Tem que curtir isso. Que é sensacional esses gols. Você volta pra aquela época toda. Você lembra da que bancada? Você lembra que os uniformes que o time jogava? Cheira do tropeiro, do bolinho de feijão. Isso é do caralho. Tem um outro motivo que me tirou da narração também. O tal do off-tube. Isso é uma bosta. Isso é uma bosta. Pois é, o ambiente é foda. Você fazer tubão é muito chato, cara. É muito chato. E hoje tá bem comum. É, tá cada vez mais comum. Tem rádio de São Paulo que não vai ao estádio. Faz do estúdio. Do estúdio. Aliás, eu narrei, tenho um orgulho danado desse dia, que foi uma baita narração. Eu narrei a final da Libertadores em 2012, com o título do Corinthians contra o Boca, dentro do ginásio ali, ao lado do Pacaembu ali, aquele ginásio... Como é que chamava aquele ginásio lá, hein, Marcão? Do lado do Pacaembu ali. Por que é dentro do ginásio? Pacaembuzinho, não. Era outro nome. Mas era outro nome. Mas montava as estruturas de imprensa, de rádio. Era coladinho no Pacaembu ali. Todo jogo grande. A gente fez dali. Porque não cabia nas caminhas. Não cabia, você pegava o ambiente, mas estava ali. Não, mas só que aí, nesse jogo contra o Corinthians, a final, o pessoal ali também tinha torcedor. Então a gente narrou no meio da torcida do Corinthians, cara. Mas todo mundo ali estava narrando e festejando o Corinthians. E foi legal demais, cara. Foi legal demais.